Oi, boa noite meninas. Eu vim aqui fazer esse vídeo hoje para fazer uma maquiagem. Eu vou usar essa base aqui da Bela Femme, que ela disse que é uma base líquida em HD, cobertura perfeita, alta de infinação, acabamento mate. Então gente, a gente vai começar, eu vou começar primeiro a passar um corretivo que eu tenho aqui da Jasmine. É muito bom esse corretivo da Jasmine. Aí eu vou começar a passar ele, tá? Eu vou passar geralmente do tom da minha pele, que é esse beijinho. Perdoa gente, se a luz não fica muito boa porque eu tô gravando à noite. Então eu não sei se vai ficar muito bom, mas é o que temos para hoje, tá? Gente, se tiver um barulhinho no fundo, não liga não que é meu filho, tá? Meu filho tá fazendo um... Eu mandei ele deitar com o papai dele e ele não quis. O papai dele foi dormir e ele não foi. Então gente, continuando, né? Eu vou passar a base, eu vou pegar esse pincel caboclo chafrado da... Da macrilã. Deixa eu ver se foca pra vocês. E vou passar a base, tá? Ai, caiu gente. Aí eu vou começar a colocar a base. Vamos ver se ela é bem sequinha mesmo. E vamos passando aí. Esse pincel, ele não é muito bom, assim, pra espalhar. Só que eu passo ele e depois eu espalho com o pincel do Farber. Que ele é muito bom. Então eu passo... Esse... Espalho bem, né? Com esse pincel. Ampliquei. Aí eu venho com o pincel. Gente, perdoa se eu tô olhando pra cá. É que aqui estão os meus pincéis, tá? Então... Aí eu vou... Começo... Pego meu do Farber aqui e dou um pequeno polimento, né? Pra deixar essa base mais... Mais perfeita, o máximo possível. E vou passando. Não sei se a imagem vai ficar muito boa, gente. Porque tá... Tá noite, né? E eu não consigo ver se dá pra vocês... Lugar bem. Mas mesmo assim... Pra vocês verem que já deu uma... Boa melhorada, né, gente? E eu tava sem nada mesmo. A gente fez isso. Preparou a pele. Eu vou... Pegar um pó aqui. Que é mais escuro. É esse daqui, tá, gente? É o mais escuro. E vou pegar e fazer um leve contorno. Aqui. Levando até as têmporas. Eu quero dar uma... Escurecida. Onde que eu não quero que... Fique muito aparente. É fazendo isso, gente? Eu vou... Vou para... Para os olhos. E vou pegar o... Um pincel aqui de... Esfumar. E vou pegar... Essa cor aqui... Mais... E vou espumar meu côncavo, tá? 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 Pegando, passando no côncavo. Do outro lado. Aí pinta mamãe. E a gente não liga se tiver alguém falando não, que é meu bebezinho, tá? Tá? Aí marquei o côncavo. Marquei o côncavo. Marquei o côncavo. E agora eu vou pegar... Eu vou passar uma sombra... Verde. Bem verde. Aqui, tá, meninas? Opa. O verde mais escuro. Lembrando, gente, que eu não estou passando... Primer. E nem fixador, tá? É só ela mesmo. Passei. Não sei se dá dentro de vocês verem. Dá um foquinho. Como tá ficando. Aí eu vou continuar... Com vocês, tá? E vou passar... Eu vou passar... Vamos ver se eu tenho aqui um lápis. Essa aqui é a minha necessaire, tá, gente? Vou pegar um negócio aqui dentro. Sabe aquelas tintas de colão maker? Essa daqui? Então... Eu gosto de fazer... Deneniado com ela. Que é um traço bem... Preciso. E eu gosto muito. Que gostei do jeito que dá. Então vamos lá. A... Que gostei do jeito que dá. Ah... 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 Oh... Amém. Esse telhado, gente, ficou muito grosso, mas geralmente é assim mesmo que fica, tá? Aí eu vou pegar, eu quero esfumaçar. Mãe. Eu vou pegar. Pera, mãe. Passei assim. Pera. Agora eu vou pegar, eu vou passar o... A máscara. Super choque. Dá pra vocês verem. Dava uma verdinha. Eu tinha a preta também, mas a preta acabou. Então agora eu só tenho a verdinha. Vamos lá, passando de cima pra baixo. Aí depois vamos lá na raiz dos cílios e pra cima. Do outro lado do mesmo jeito. Penteia pra baixo. Baixo e baixo. Mãe. E passando a mão. Mãe. Fazendo esse processo. Deixo. Aí, gente, eu vou pegar também... Eu vou passar um lábio preto na linha d'água. Que esse daqui é da Colos Max Cajal da Ruby Rose. É muito bom, gente. Ele fica bem pretinho. Então eu vou passar na minha linha d'água. É uma matéria de preta. Aí já dá pra vocês ver a diferença, né? De lápis ou sem lápis. Lápis. Fazendo isso. E agora eu vou pegar... Eu vou pegar... Desculpa, gente. O celular caiu, né? Você sabe que é tudo improvisado. Então não tem como. E eu vou passar esse batom aqui líquido. Da Cigana. Não dá pra vocês ver. Ele é um roxo, gente. O nome dele é Luxúria. Então eu vou passar ele. É lindo. Aê! Repita, mãe. Repita. 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 Então, gente. É mais ou menos isso. E se vocês gostou, clica lá em gostei, tá? Deixa a gente a joia pra mim. E se inscreva no canal, tá? Tá. Beijo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.